Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta em Metro Exodus, esse daqui é o vigésimo episódio da nossa série. Vocês podem ver que a gente tá em túneis de metrô, tá? Abandonados, perigosos, inóspitos pra caramba. A gente tá numa cidade altamente radioativa, procurando medicação pra Ana, que piorou muito, ela tá bem mal. Se você perdeu algum episódio ou quer assistir a série desde o começo, o link pra playlist completa está na descrição do vídeo, vai aparecer aqui em cima também, pessoal. No último episódio, então, nós entramos aqui nesse metrô, tá? E a gente tá continuando agora esse episódio aqui do meio do metrô. Então, vamos lá, tá eu e o coronel aqui, tá, pessoal? Ele tá um pouquinho na frente agora, porque ele dá uma avançada. O que nós temos aqui? Mais material químico. Olha lá ele, ó. Oh my. Cara, parece que o negócio vai desmoronar por um momento, só porque a gente entrou aqui. O negócio tá há anos aqui e nunca aconteceu nada. Agora que a gente entrou, vai desmoronar. Olha isso. We're in a station's outskirts. Wait, I'll pop a flare. Caramba, olha que bonito, cara. Caramba. Retracing tá rendendo, hein. Caramba, cara. Olha que legal a sombra dele. Eu queria uma flare dessas, gente. Será que eu não vou ganhar no jogo em algum momento? Vai ser uma boa pra explorar os lugares. A full-blown siege. The defenders were protecting the station entrance. There were quite a few survivors here, until they killed each other off. Looks like that lie and monster did work after all. What is better, I wonder? Life built on a lie? A vida sempre é a melhor, né? A vida sempre é a melhor, né? I feel... Strange. Nossa, velho, olha isso. Imagina ter que escalar, pisando nesses corpos aí. Escorregar e cair de cara com isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Vamos saber logo. O que é isso, rapaziada? Só um pouquinho. Tô enxergando coisa? Tem um fantasma aqui, galera. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vocês tão vendo? É um fantasma, eu acho. Tem um fantasma nesse jogo, é? Tô preparado pra isso, não, viu? Ah, tem um item aqui pra gente pegar. Nossa, cara, muita gente morta, olha isso. Quando a batalha terminou. Vamos ver o jogo. Ela deveria levar para a próxima estação. O que foi isso? Aí, de novo. E aí, sai daí. Mas tem vários, hein? Certo, chido. O que é que tem aqui, velho? É pra ser que é assim, ó. Mas eu não tô vendo nada. Tá bom, abrir o portão, vai. Vamos usar um pouco essa arma aqui pra economizar um pouco de bala, velho. Essa aqui a gente, pelo menos, pode fazer as balas dela. Pressão no máximo, maravilha. Ah, eu tenho que mexer na outra ou não? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Tem que ajudar. Ih, a perna acabou, velho. Abre outra aí, coronel. Pelo amor de Deus. Eu tava gostando do efeito. Tá bonito. Entrou mesmo. Vamos lá. Lá vai, vem. As for as I understand, this is Sibirskaya, a line-travel. Ação de troca de linhas. É uma porta, ó. Dá pra meter a perna nela. Será que é a única passagem? Acho que é, velho. É a única passagem. Tá cá, então, vem. A nota tá ficando fraca. Vamos bombear aqui a nossa bateria. A pressão da merda não tá no máximo. Agora deixa eu ver. Agora tá. Tempo lá atrás, né? Tá com medo, né? Fala sério. Deixa que eu vou sozinho, vai. Tem umas coisas pra nós pegarmos. Agora tu vem, né? Cara, como tá caindo rápido a pressão da minha arma. Tá com o sistema pneumático. Ó, já tá caindo ali, tá vendo? Já tá caindo, ó. Era pra estar com o sistema pneumático melhor, né? Só se eu não instalei ele. Instalei errado. Mas aqui é mais iluminado, galera. Tem uma pressão que eu tô com o maior pressentimento aqui agora. Deu o cara, velho. Tá lá. Vou pegar a onda interna dele. Deu cheio da onda interna. Vem, garoto. Não dá pra passar. E agora? Deu cheio da onda interna. O que ele tá falando, velho? Não tô entendendo. Aqui, talvez. É. Ah, Joe. Ai, meu Deus do céu, velho. Que desgraça. Pega, pega, pega ele. Pelo amor de Deus. Pega o giri. Ah, é muito, muito... Não, não, não. Espere! Vem, eu te dou um boost. Pega ele, bom trabalho! Ah, é muito amador esse milho. Como é que ele não pegou o giri, velho? O que ele capaz sabe alguma coisa sobre os remédios, velho? Deve ter mais gente com ele. Tem que ver o giri por giri pra me derrubar daqui a pouco? Já tô sentindo o drama. Eu vou dobrar uma esquina, ele vai me dar com uma panela na cabeça, vai me desacordar. Vai pra onde? Caramba, cara, ele sumiu. Ah, ele não correu por aqui, eu percebo. Veja essa parte, eu vou olhar aqui. Vou olhar aqui. O que é que tá subindo ali, cara? Dá pra vir aqui, será? Deixa eu ver. Dá água no peito de novo, maravilha. Nossa, olha isso. Aqui, nós só queremos esforçar. Ele não tá. Onde é que o giri se escondeu agora? Ele deve estar perdendo a respiração embaixo desse lodo aí. Já cansou? Não, não, nós não vamos te assustar. Ei, nós sabemos que você está aqui. Vem, garoto. Não se escondeu. Não há nada a se preocupar. Não há nada a se preocupar, não é, Milen? Não há nada a se preocupar. Não há nada a se preocupar, não há nada a se preocupar. Não há nada a se preocupar. Não há nada a se preocupar. Mas se eles killam crianças, nós definitivamente contra eles. Então, você pode nos levar a seu comandante. Não há nada a se preocupar. Por que você quer ver ele? Vamos lá. Um grande mission. Details de quem só pode ser disclosed para os governadores. Você só tem que nos levar a ir. Além disso, você não tem muito escolha. tudo bem tudo bem não tem negócio de monstro, a gente abre e tem um negócio aqui, a estaciona está lá que estaciona é? que? é prospecto, claro apenas uma secção do Instituto estamos próximos, Artem espera tudo claro vamos espera você disse que está próximos mas por que você precisa do Instituto? você é persistente você é uma missão, é tudo que eu posso dizer missão para o Instituto? mas não há mais verdes que faltam verdes que faltam verdes? o que é isso? você não sabe? espera em que estaciona você é? Artem é da Exhibição e eu sou da Polícia onde é isso? é em Moscou, soldado meu Deus onde é isso? onde é isso? onde é isso? onde é isso? vamos ver vamos ver como você gosta disso espero que venham todos de lá espero que venham todos de lá fica mais fácil vamos agora vamos agora a pressão não a pressão não baixa mais do que aquele nível agora que eu vi estamos não perdoando A escuridão fica, né, velho? Boa! Valeu, 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 coronel. Quer ver como ele fugiu de novo? Olha que falta o guri ter sumido de novo. Olha lá, fechou o negócio, olha. Quer ver, olha. Você pode sair agora. Ei, onde você foi? Ele só fugiu? Como é que vamos encontrar ele agora? Não deveríamos ter tomado o olho dele. Eu quero ele. Ele está vivo. Você é realmente de Moscou? Nós somos. Eu sou o coronel Miller, líder de uma força especial. Artyom aqui é uma das minhas subordinadas. Nós viemos de Moscou em um trem. Ele disse. Isso é legal. Espere um segundo, eu vou abrir a porta. Eu pensei que vocês eram rioters. Nós tínhamos uma guerra aqui, você vê. Nós vimos isso. Tem planta crescendo aqui, cara. Que legal. Que legal. O lugar que você chegou aqui. Onde está todo mundo? O pai está em uma missão. E não há ninguém mais. Não desde a guerra, de qualquer forma. Oh, então a cidade foi difícil de viver através da guerra nuclear. Vamos ver a foto do Garima. Quanto tempo foi apenas os dois de vocês? Ah, quase um ano. Nós somos sorteos. Tivemos uma caixa de coisas verdes. Como os caras ricos. Espera. Artyom. Uma mapa de satélite. Este é o bale onde Alyosha e você foram perdidos. Onde você conseguiu isso, privado? O Stalkers trouxe o centro de satcom. Um tempo há muito tempo. Ah, então o seu pai está em uma missão? Quando ele está voltando? Não sei. Quando ele foi embora? Um mês de volta. E ele está fora da terra por três semanas. Entendi. Você sabe onde ele foi? E qual foi a missão? Queimando na lente da minha mira. Olha ali. Que legal. Nós vamos deixar a cidade no março. Ele quer ir pegar a mapa de impacto. Ele disse que nós temos certeza que encontrarmos um lugar claro, se acharmos um. Entrou. Próximo. Precisamos usar o teu radio. Artyom, contáctamos Aurora. Vou pegar essa mapa, e devemos nos dizer. Você me ouve, Aurora? Miller aqui. Colonel, eu vejo você escutado e claro. Como você chegou no avião? Uma mudança de planos. Nós encontramos os sobreviventes. Eles dizem que o centro do SATCOM ainda está lá. Eu vou lá para a mapa. Artyom toma o Instituto. Comprei isso, Colonel. Como a Ana está fazendo? Ela está dormindo. Provemos fazer haste lá. Katia diz que Ana vai ter um outro ataque, e ela está muito longe. Vem de novo, Aurora. Pronto. Você está me ouve, Aurora. Pronto. Pronto. Estático de novo. Artyom, se o pai dele realmente encontrou um lugar limpo, essa é uma chance para Ana, para os garotos, para todos nós. Uma chance para ter uma vida real. É verdade. Olha só. Olha só. Você não pode ir dentro sem o antirab. Nós ainda temos três. O pai estava salvando eles por um escape da cidade. Great. Obrigado. Artyom, se acertar no tempo. Olha. Tem até um trabalho aqui. Por favor. Você pode pegar minha arma de ferro se quiser. Pode ser de mais uso onde você está indo. Não esqueça da arma. Diga-me quando você está pronto. Não esqueça de restaurar alguns filtros aqui. Não vai ter tempo para fazer isso mais tarde. Que caminho aqui? Ah, talvez outra caixa. Ahá! Aqui está! O que eu entendo? Essa ventilação é a nossa entrada para a estaciona. Você! Essa! Então, você vai através da estaciona. Então, pegue o canal. Essa coisa é simples. Só pensar em que você se sente saudável. Obrigado! Então, isso é o que eu estava mantendo eles todos aqui. Tem novidades aqui. Tem um pneumático automático. Canhão elétrico. Vou usar isso aqui. Mas não sei o que ele faz. É da hora. Sistema eletromagnético linear que fornece aceleração a altíssimos projéteis. Mais potente que o sistema pneumático. Nossa! Que delícia! E aqui... Coronha pesada. Um pedaço de cana. O que ele faz? Nossa! Ele é muita estabilidade, cara. Nossa! Que delícia! Só vai! Ficou da hora. Vamos limpar essa arma aqui agora. Essa aqui vamos limpar. Essa arma toda suja. Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Você está pronto? Bom remédio. Bom remédio. Bom remédio. Bom remédio. Lembre do que estamos nisso. A vida da minha filha. A sua filha está nas suas mãos agora. Agora vá. Olha só! Vocês viram a escuridão, velho? Olha só! Meu Deus! Quem que acendeu essa luz? Eu não quero nem... Nossa! O bicho lá! Olha só! Tá! Essa aqui não tem que botar pressão. Agora tem que... Não! Tem que botar energia daí, ó! Legal! Tá bacana! Em vez de sistema pneumático, é um sistema elétrico. Saiu medo! Eu estou sozinho agora. Não estou mais humilha comigo aqui. Nossa senhora, galera! Como é que eu vou fazer isso? Vocês viram o bichão aí? A sombra do bichão? Ai meu Deus do céu! Tendo uns trecos aqui pra nós. Ratos. Carregar a lanterna. Aqui eu acho que é um metro voltando às origens. Eu não joguei nenhum dos metros, né? Mas... Algo me diz que é mais ou menos isso. Mano, que medo, velho. Cadê o bichão ali? Ah... Um helado! A altura que não é, galera. Tem um negócio aqui pra nós não tem. Vou subir Agora eu tenho um pensamento na minha cabeça Imagina eu jogar isso aqui em realidade virtual, velho Ia ser, tipo Mortal Rafa Wife Elix com esse lugar aqui Ia ser, tipo, impossível de jogar Eu teria muito medo Tinha que tirar um bicho aqui, que susto Uma melhor notação Caiu um caderno, tem várias datas, olha só Primeira data, uma segunda equipe confirmou que o depósito está vazio Os containers no pátio de carga estão cheios de caixas Temos estoque protetor de radiação para um mês Está na hora de cortar o fornecimento Mandaram a minha equipe investigar o prédio principal Oito dias depois, uma nova mensagem A equipe voltou do prédio principal 70% de perdas, aceitável O armazém do térreo tem um estoque de mais ou menos Meio ano de prédio de radiação Considerando a demanda atual, colocaram o plano tático Na pauta de discussão na próxima reunião do comitê Depois o plano tático foi aprovado Operação de limpeza dos trilhos Depois teve a operação de limpeza dos trilhos Que foi feita Teve um atraso por causa do fornecimento de filtros Várias mensagens aqui Limparam 35% dos filtros Dos trilhos Rebeliões em massa de segurança Acho que foi tipo a guerra que o cara falou Por isso que morreu tanta gente nesse metrô Porque a gente encontrou tantos corpos lá embaixo Rebeliões em estações contaminadas Tunísias isoladas Barricadas de cruzamentos importantes Situação instável População não contaminada Com menos de 50 anos A ser recrutada pelo departamento especial Insurreição Estação perdida As forças do departamento especial Liquidadas na superfície Todas as reservas estocadas no QG Acabou, acho que é justo Que reservas são essas Ele está bipando para mim O dominante está pegando bastante Bastante não Mas um pouquinho de Um pouquinho de Material de construção Para nós Material de construção é bom Material de craft Cara, tem uns bichos lá embaixo O legal dessa Dessa arma É que não está caindo A minha energia Está no máximo O bicho vai entrar aqui Estou sentindo Ok, maravilha Eu gostei dessa arma Bem legal Isso é forte a arma Ai meu Deus Ai meu Deus Estou me zoando Ai meu Deus do céu Que susto, rapaziada Era só isso Beleza Tranquilo O susto foi meio de ser proporcional Vamos lutar agora Vamos lutar agora Ver se tem alguma coisa Para cá Meu Deus do céu Ai Guilherme Tu não foi feito Para jogar tipo de gol Não aguento a pressão Tem mais um aí Soltos Tá lá Tá lá Cara de que vai dar ruim Nessa parede aí Em algum momento Eu tenho que descer ali Eu imagino Estou só dando uma olhada Aqui antes Para ver se eu não encontro Algumas coisas Por aqui Loot né Preferencialmente Opa O que tem aqui Aqui ó Tem um mapa aqui pessoal Será que ajuda alguma coisa Para a gente A escuridão Que é o lugar Nesse que não liga a lanterna Ó Não vê nada Tá galera É isso Só antes de sair Vou já produzir alguma coisa Aqui rapidinho Usando bastante Sabe Gostei bastante dela Então vou produzir Mais bala para ela Tá bom Então vou recarregar Nossa lanterna Vamos entrar no ninho Dos bichos Pelo jeito Para lá Não tem o que fazer E só pode ser por aqui Não tem o que fazer Olha o rato Para me assustar Aí Vai estar me zoando Mano Não tem saída Isso aqui Tá Então se não é para cá Então antes É por aqui O que eu passo aqui Eu não passo Por que eu não estou enxergando Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Vamos lá Não é aqui Pessoal Tá Para cá Ou é para cá Não é aqui também Deixa eu até quebrar isso aqui Ela não quebra Para cá não é Isso aqui não é Que para baixo Então é lá para cima Olha só mais uma vez Aqui Faria sentido Ser para cá Mas ele não está Habilitando nada Para eu passar por aqui E tal Então não é aqui Aqui também não é Peguei um monte Depois aqui E não é aqui Só pode ser lá Para cima mesmo Para cá Nossa que idiota Pelo menos eu Explorei tudo Olha o livro Meta 2034 Esse dia que ele jogou Vai me dar um susto Em seguida Eu devia ter matado Esse bicho Sei lá Fiquei meio assim Ah não tem porque Vem aqui Achei que tinha porque Vem aqui Vixe enlouquecendo Aqui mano Não estou enxergando nada Galera Meu Deus Vou cair Não cair Droga Cair Droga Tire 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 O que é isso? Eu não queria cair, velho. Passei por outro lado daquele lugar agora. Vocês estão vendo onde eu estou? Olha, eu estava ali. Eu estava ali. Agora eu estou aqui, meu Deus. Mano, eu pego os tiros, galera. Fazer o ano. Obrigado. Mas eu já tinha acertado. Eu quero subir. Eu quero pegar aqui embaixo antes. Está de boa, está de boa. Está subcontrole. Já não tem nada aqui mais. Só subir então agora. Bicho de mim, bicho de mim, bicho de mim, bicho de mim. Ai, droga! Sacana, rapaz. Me deu um susto. Estou ficando seguro aqui, velho. Não estou gostando de subir. Estou ficando muito seguro. Vou carregar essa brincadeira, vai. Ah, meu Deus do céu, rapaziada. Está aí, não acredito. Está muito escuro aqui, pessoal. Deve ser para cá o caminho. Rapaz do céu, velho do céu. Pelo amor de Deus. Antes de seguir. Vamos ver quantos balutinhos sabem aqui. É, aqui. Fazer menos um pouquinho, vai. Só para garantir. Tinha bastante ainda, mas só para garantir, né? Porque... Vou carregar a lanterna de novo. Ó, está na metade. Ah, gastei uma bala, mano. Que desgraça, ainda alentei os bichos. O que é que eu vou pegar aqui? Ele está bipando. Esse negócio? Legal, consegui pegar. Eu vou usar aquela metralhadora ali para algumas coisas. Barco. A situação é cada vez pior. A situação é cada vez pior. Ah, droga. Mano, dá-me junto que eu vou ficar parando o barco para pegar isso aqui. Não, não vou fazer isso, né, Guilherme? Vai, 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 vai. Eu fiz isso agora por, sei lá, hábito ou impulso, mas... Ah, não, não, não vem aqui, bicho, por favor. Tranquei, velho. Não acredito. Esse capítulo, esse episódio da série, pessoal, está muito legal, porque... A exploração aqui nesse metrô, a questão de luz e ray tracing está muito legal, né? Está muito bem feito. Deve estar valendo a pena para vocês assistirem. E vamos parar aqui. Não sei se vai ter que continuar depois ali. Será que continua depois? É que passa ali. Acho que deve passar ali. Ah, meu Deus do céu. Não faz isso comigo, velho. Deixa eu entrar naquele buraco ali, ó. Nossa Senhora! Vocês viram o tamanho do bicho na água, velho? Pelo amor de Deus! Que isso, rapaziada? Ah, não, velho. Muito sem graça. Não dá para continuar de barco por aqui, será? Acho que é melhor, né? Isso aqui não passa ali, vamos ver. Vamos tentar, né? Vai, buraquinho, vai. Tem que passar, velho. Se não passar, é mal feito. Passou, viu? Estou com medo, na verdade. Estou achando que isso que eu estou fazendo aqui vai me dar mal, velho. Estou achando, viu? Estou na água, né? E tem aquele bicho. E ele deve chegar aqui também. Não sei, velho. Pelo amor de Deus. Estou oficialmente me borrando tudo. Será que eu devia ter ido por ali, velho? Eu não sei o que ele devia ter feito. Agora eu estou em dúvida. Tinha que dar para acender esse lampião aí da frente do barco. Meu Deus, o que tem aqui, velho? Isso aqui está muito Half-Life Alyx nessa parte aqui. Vou morrer. Vou tomar um negócio subindo aqui. Vai ver se há para passar muito tempo. Acho que não era para ter bastidora aqui, não, viu? Eu vou insistir. Vou usar meu negócio de vida, tá? Para ver se tem que me levar. Apera aí, por aí. Bota, 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 bota! Bota, 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 bota o bota, 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 bota. Eu não sei se é que lugar que eu fui ir opcional Se isso aqui é um atalho Já não entendo mais nada Essa água aberta aqui Olha ali, velho Olha ali, galera Não é uma, são tipo assim Três Que eu vi Meu Deus do céu Passa, Guilherme Não, não morreu, não morreu, não morreu Vai É pequenininho É tipo um fanguizuga gigante, é isso? Vamos para, vamos para, vamos para Pega o barco, pega o barco, caramba Mas dá pra acender, dá pra acender Nossa, os bichos vão me matar, velho Onde é que pega o barco, onde é que pega o barco? Ah, ela tem que sair agora, pulando assim Isso, só vai, Guilherme, só vai Corri Não, não estou chegando nada, galera Consegui, consegui subir Consegui subir aqui Só forja, só forja, só forja Deu certo, deu certo, deu certo Não tem zero pra fazer isso, mas Deu certo Deu certo Vai, só fazer um negócio rapidinho agora, tá? Depois de matar esse bicho Deixa eu Produzir mais um negócio de vida aqui E é isso Essa situação está feíssima pra cá, galera Saco, velho Bichos chatos, velho Quase me matou aqui, já Vem aqui, vamos ver Tá, agora eu consigo voltar pra cá Depois, não sei se vai Não é esse tipo de jogo, velho Não é esse tipo de jogo Eu já nem sei o que eu tô fazendo mais Eu achei que eu tinha que ir pra lá Mas pra lá não tem comum Ah, não tem como ir pra lá não Vai por aqui menos Eu tô com medo que eu tô saindo da linha É grande, hein Caramba, cara Pelo menos o bicho droga um negócio pra gente, né Quero nem saber o que tem ali embaixo Adivinha Adivinha o que tem ali embaixo Nossa, que bicho tá ali, mano Vocês viram? Nossa, essa privada é maravilhosa aqui Olha só O cara morreu do lado da privada Vamos carregar nossa lanterna Deu, maravilha Eu vou descer nessa água Acho que tá uma boa ideia, né Não acho não Não acho que não Vou caminhar longe do negócio aqui, velho Do chão Ah, tá me dudando que eu não dei pra onde ir agora mais Aqui tem uma bancada pra nós Olha, legal Vamos acender a luz aqui já Vamos dar uma bancada rapidinho pra limpar as armas, coisa e tal Devem estar imundas, né Acho que fiz mais um desse Olha, não sei o que fiz isso, mas se bem eu fiz Ah... Isso... E mais nada Agora vamos olhar as armas As armas, obviamente, elas estão imundas Essa aqui tá limpa Essa aqui também tá limpa A arma que eu tô usando tava suja Vai melhorar a arma agora Aqui minha máscara de gás tá zoadíssima Vamos consertar ela Ótimo Isso aí Tá, eu só não tenho ideia pra onde que eu tenho que ir agora Porque... Parece que tá meio sem sair do negócio, né Mas tem uma fita aqui, vamos ouvir Tô falando dos verbos do depósito Deixa eu passar bem aqui embaixo, quer ver Não, passou Nossa, Deus Prazer A CIDADE NO BRASIL Tem mais um, tem mais um, tem mais um, mas onde é que ele tá? Não sei Nossa, tá escorregando, galera O bicho tava escorregando Não tinha controle sobre ele Tá, tô bem boa aqui, vamos ver Ah, droga Não morre, não morre Pelo amor de Deus Que limpa, limpa, limpa a cara, velho O que que eu fiz aqui? Só um pouquinho O que que eu fiz aqui? Tem um barco ali embaixo Foi isso? Ele veio o barco, é isso? Pra poder passar por lá O que foi, galera? É isso mesmo Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Meu Deus, me jogou na água, velho Eu escorreguei, sei lá o que aconteceu Ó, vai, vai embora, vai embora Vai mais rápido, pelo amor de Deus, Ation Nossa, velho Eu não gosto de cobra, não gosto de verme, não gosto de inseto A gente tá me deixando louco Eu sei que inseto não tem nada a ver com esse bicho aqui, mas tipo, pelo amor de Deus Sabe, cobra um verme Tem cara de verme, tá ligado? Tipo, que merda Pô, foi mal Ah, eles tão bem tranquilos isso daí Só pra me assustar mesmo Ah, meu Deus do céu, velho Pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou agora? Pega o barco de novo? Não dá pra pegar o barco de novo Pra onde eu vou, galera? Não dá pra cá Não dá pra cá Não dá pra cá Botou pro barco Pra onde eu vou? Ah, consegui, consegui, consegui E agora? E o R2 Deu os pra cá, vamos ver Ah, não, velho Falei errado, galera Ah Ah Fomos comidos De novo Por onde que eu tenho que ir? Não tô entendendo, sabe? Tinha que eu tenho que ir Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Não consigo sair daqui Ah Ah, não, 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 não Jogo difícil dos infernos, cara Dá pra pegar o barco de novo Dá pra pegar o barco de novo, dá pra pegar o barco de novo Isso, passa por dentro Ele vai, hein Liguei bem na tela, maravilha Chega que não dá pra ligar Troca o filtro Então vai A adiação pegando aqui, galera Nossa, não tô nem funcionando meus equipamentos, olha só E aí Meu Deus Até onde eu vou agora, será? Será que a gente vai pro lugar certo? Meu Deus, acho que sim Que isso É o metrô passando Não faz sentido O que aconteceu? Vamos, acorda A gente tá alucinando agora Ou sonhando Então eu queria que ela tivesse ficada com a gente aqui Eu nem queria que ela tivesse ficado com a gente aqui Ok Não vai Ah, mais remédio, ó. O que vai acontecer agora, será, velho? Porque, tipo, se a gente tá próximo do destino, a gente pegar o remédio da Ana, sei lá, porque, tipo, andamos um monte já. Pelo menos isso é da pior parte, eu acho, agora, tá? Galera, por uma questão de tempo, esse episódio tá bem longo, eu vou encerrar ele por aqui, eu espero que você tenha gostado do episódio, não esquece de deixar o like no vídeo, quem puder compartilhar o nosso canal, esse vídeo aqui eu agradeço muito. Se você não conhecia o canal ainda, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Sempre lembrando que na descrição do vídeo tem vários links legais, tem o link do meu Discord, TikTok, Instagram, Discord... Discord do canal, eu já falei. Enfim, tem vários links legais na descrição do vídeo, também links de games de outras séries aqui do canal, tá bom? Quem puder, deixa um comentário também, dizendo o que você achou desse episódio, eu achei que ele ficou bem legal. Vejo vocês no próximo episódio de Metro Exodus. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!